Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vou aproveitar que agora não tá chovendo, não sei se tu tá acompanhando, mas Santa Catarina que só chove, né? É assim, dá uma achada, do nada desaba muita chuva, então como o solo aqui tá muito molhado, qualquer chuvinha já dá alagamento. Vou aproveitar agora que parou de chover pra dar uma olhadinha no telhado, vou levar vocês junto comigo, porque a minha casa fica perto da roça de eucalipto do pai, vou virar pra quem não conhece e ver. Tem muito vento, a folha do eucalipto vai pra cima da casa e a água da minha casa sai pela tubulação, por um cano de cem, né? Então tem que sempre cuidar porque a folha do eucalipto pode entrar nesse cano e vir entupir o cano. Então tu imagina se entupir esse cano, essa água vai ficar parada em cima do telhado e aí não pode de jeito nenhum, né? Então quando dá essa segurada da água de chuva, eu vou no telhado, tiro essas folhas pra não acontecer de entupir esse cano. Vou levar vocês junto comigo, vou aproveitar também pra falar com vocês sobre a casinha, né? Era pra ser uma coisa, se tornou outra. A casinha ela tá pronta, ela só precisa ser pintada, né? Que eu não vou pintar agora. Porém eu comecei a notar que tá dando as manchas na platibanda dela. Falei, mas que estranho. O telhado, quando o rapaz terminou, ele falou assim, ó, ele tá pronto, mas tu tem que vedar o telhado. E eu esqueci disso. Eu só lembrei agora, porque eu tô vendo as manchas na platibanda, é porque esse telhado não tá vedado? Vou levar vocês junto comigo. E, claro, bora acompanhar a rotina mais um dia que não teria comigo. No vídeo anterior, né, eu falei pra vocês sobre a pintura da casa, qual foi a ideia que o pedreiro deu. Pra quem não conhece, não sabe, né? A gente teve problema no telhado, deu infiltração nessa parede aqui, a gente arrumou e poderia vir pintar. Porém, o pedreiro deu ideia, porque o meu reboco, ele é muito ruim. Aquele dia tava chovendo, eu não consegui vir aqui na parte de fora. Deixa eu mostrar, ó. Aí foi passado um produto que é tipo um leite, sabe? E ele segurou. Aonde que foi passado o produto? Segurou, tá? O reboco não tá mais caindo. Porém, tem alguns cantinhos que não foi passado e dá de ver que o meu reboco, olha só, ele é muito ruim. Tá vendo, ó? Ele fica descascando, tá vendo, ó? Uma areia solta. Isso quer dizer que o meu reboco, ele é muito, muito ruim. Então, a ideia do pedreiro é o seguinte, o pessoal da tinta concorda com o pedreiro. Tira todo o reboco da casa, reboca essa casa de novo, pra depois passar a tinta emborrachada, que eu não vou mais ter dor de cabeça com essa casa, entendeu? Então, estamos avaliando isso. Teve problema lá na caixa d'água e desceu aqui, ó. Veio pra cá, né? Enfim, vamos ter que avaliar isso aqui. E a casinha, o que que aconteceu? A casinha aqui, ó, tá vendo que tá manchado? Porque esse telhado, ele não tá vedado. Foi feito o telhado igualzinho da casa, só que ficou pra vedar e eu esqueci. Soltei os cachorros pra andar um pouquinho, aí ele for dar uma voltinha. Vou botar a escada ali pra mostrar pra vocês, porque eu quero ver como que tá a situação dessa casinha e quero subir no telhado pra tirar as folhas também. Qual o lado do bom da chuva? As plantas tão vindo, olha só que beleza que tá. Essa palmeira, gente, tá a coisa mais linda. Do dia que eu plantei, ela tava tão murchinha, tão feinha, tá vindo que é uma maravilha. Porém, as florzinhas, vocês acompanharam que as formigas comeram, né? Estão tentando sobreviver. E abriu um aqui, gente, ó. O cacto pegou. Maravilhoso, porque é muita chuva, né? Deixa eu mostrar só rapidinho antes de ir no telhado. Ó, minhas florzinhas. Acho que a formiga não comeu. Abriu, tá vendo? Abriu uma branquinha aqui e uma rosa aqui, ó. Olha que coisa mais linda, gente. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês agora o telhado. Olha que vista maravilhosa. Qualquer ângulo dessa casa é maravilhoso, né, gente? Mas quanto mais tu sobe, mais bonito fica, sabe? Então, ó, os eucaliptos do meu pai tá aqui, ó, e a casa tá aqui. Então, as folhas dos eucaliptos caem, fica lá. Tu vai indo lá, tá cheio de folha. E aí, é nessa calha que eu tenho que limpar, ó. Não posso deixar a folha. Até que em cima do telhado não tem muita folha. O problema tá aqui, ó. Elas ficarem escondidinhas aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Tá cheio de folha. E aí, elas não podem entrar nesse buraco aqui, ó. Que aí é onde que é o cano que desce toda a água do telhado. Ó, tá vendo? Aqui tá cheio de folha. Lá também tem bastante folha, ó. Então, como o fluxo de água é muito grande, essa... Olha ali! Essas folhas aqui vão tudo pro cano. E aí, ó, tá cheio de folha. Ó, daqui eu consigo mostrar o telhado da casinha. Tá vendo que ele tá todo pronto? Ali tem uma calha de alumínio, porque essa água vai escorrer na calha e sai lá fora, né? Qual o problema? Tá vendo que ela tá manchada a platibanda da casinha aqui, ó? Porque aquela calha ali, tá vendo que aquela final ali, ó, o acabamento, é esse aqui, ó. Esse alumínio aqui, ó, que não tem ali. Então, eu preciso pintar essas telhas também com a mesma pintura que a gente fez aqui, ó. E eu preciso colocar essa chapa aqui de alumínio, que eles falam que é a... Esqueci agora o nome disso aqui. Mas é isso aqui, eu tenho que fazer ali, ó. Vedar esse telhado aqui, que ele não tá vedado também. Preciso confirmar, mas acho que isso daqui se chama rufo. Eu acho que é isso que se chama. Aí, essa parte tu tem que colocar ali também. Casa é uma eterna manutenção. No prédio também tem isso, né? No apartamento, só que tu paga o condomínio e tem o zelador, o síndico, que cuida dessas partes de manutenção, né? Contrata a empresa e tudo mais. E tu paga o condomínio e tu não tem essa preocupação de, ah, tem que... Alguém vai ter que limpar as escadas. Ah, alguém tem que dar manutenção no portão. Isso tu não te preocupa porque tu paga mensalidade e deu. Na casa não, na casa tu tem que ficar cuidando disso, né? Exemplo, no apartamento tinha alguém que ficava de olho no telhado, né? Aconteceu já no apartamento, tem a infiltração no telhado. Só que assim, eu não tive a dor de cabeça de pensar em procurar alguém, de acompanhar a obra. E casa não. A casa tu vai ter a manutenção e tu que vai ter que cuidar dessa manutenção. Mas eu, Alain, eu prefiro essa manutenção porque eu amo estar morando em casa, tá? Então, tem o lado bom de morar em apartamento. É mais seguro também. E principalmente, eu acho que assim, a coisa que eu mais tenho assim, não saudade, mas é que no apartamento eu não precisava me preocupar com essas coisas. E aqui na casa não. Aqui na casa eu tenho que ficar olhando, tenho que ficar prestando atenção nesse telhado. Eu tenho que prestar atenção em tudo que tá acontecendo com a casa. Então, enfim, é sobre isso. Mas eu amo a minha casa, tá bom? Amo recolher essas folhinhas, não tem problema nenhum em fazer isso. Por quê? Porque é minha casa, entendeu, gente? E aí a palha do eucalipto, olha só, ela é tão danada. Tá vendo que ela entrou aqui, olha só, ela tava entrando aqui, ó. Aqui. Tá vendo? É muito, eu tô jogando tudo lá pro deck, ó. O deck. A minha roupa tá ali, não vou jogar pra ali, não. Vou jogar pro lado de trás. Ó, tá vendo? Elas vão entrando. Que é onde tu imagina que não vai ter folha. Tem. Olha aqui. Olha isso daqui. Só nesse cantinho aqui, tá? Só nesse cantinho. Olha o tanto de folha. O carro tá ali. Ah, acabei de sujar o carro todo. Será que eu sujei mesmo? Essa tinta emborrachada que eu tô vendo, ela tem também pra passar na telha, né? Essa telha aqui que a gente colocou, eu não sabia que ela era de uma qualidade tão ruim. Mas não é que a gente comprou a mais barata que tem, não. Esse modelo de telha tá nesse nível, sabe? Então, se tu colocar esse tipo de telha na tua casa, tu tem que pintar. Só que ninguém nunca me falou isso. Então, a gente pintou ela com o mesmo produto que foi passado na parede. Tipo... É tipo um leite, assim, sabe? E aí o pessoal da tinta emborrachada falou, Nelaina, a gente tem um produto que é próprio pra telha mesmo. E a gente vai passar nessa telha também. Vou passar na casinha. E aí não tem mais problema com infiltração dentro do teu telhado. Eu acho que agora ele já não tá tendo mais infiltração. A gente já arrumou, né? Mas a gente vai colocar essa outra tinta emborrachada pra ter 100% de certeza, sabe? Então, até o telhado vai ser pintado. Subir é sempre muito fácil. Descer, que às vezes dá uma lambertiza. Olha ali, gente. Tanto de mata no meu terreiro. Preciso passar o produto pra tirar esse mato. Mas não para de chover. Tá vendo que aqui a água tem... Aqui é poçada de água, ó. Não para de chover. Eu fui jogando as folhas, eu tô aqui pro deck, ó. Tá vendo? Agora eu vou passar a vassourinha aqui no deck. Outra coisa, quando parar de chover, eu preciso pintar urgente o meu deck. Tá vendo que saiu a tinta dele? Ele tá assim, ó. E como tá chovendo muito, tá vendo que isso aqui, ó. Nada mais é do que verde ao limo, sabe? De tanta chuva que tá aqui. Aqui dá de ver bem, ó. Tá vendo que tá verde? Eu até achei a madeira tá apodrecendo. Não. Falaram que é normal por causa da chuva, né? Mas que agora tá na hora de pintar ele mesmo, ó. Tá vendo? Ó aqui. Tá vendo isso? Mas, ó. Aqui tá sem tinta nenhuma. E aí eu vou, parando a chuva, eu vou providenciar pra pintar esse deck aqui. E ainda falando sobre manutenção, ó. Essa ponta aqui do meu quarto, a platibanda aqui, a gente teve uma rachadura bem grande. E também eu tive problema nessa ponta aqui, tá vendo, ó. Então, essa parte aqui nem tanto. Só que o reboco também é ruim, tá vendo? Ele é bem ruim esse reboco. Então, estamos naquela, né. Por enquanto, a minha casa tá assim, uma zebrinha. E eu acho que a gente vai virar o ano com ela bem zebrinha. Do jeitinho que ela tá aqui. E aí Tchau. 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 Agora deixa eu fazer um desabafo. Aqui em casa são duas pessoas, correto? Eu nunca vi ter tanta roupa pra lavar. Eu lavo roupa duas vezes na semana. E tem semana que são três vezes na semana. Como que duas pessoas podem sujar tanta roupa, gente? Eu fico assim, como? Como é que é na tua casa? Me conta. Aqui é uma loucura. E eu esqueci de tirar os paninhos daqui também. Bora. Tirar esse paninho daqui. Vamos saber que ficou trancado, tá vendo? Olha que branquinho, né? Tava muito sujo, né? Mas, ó, até que ficou branquinho. E esse daqui que é o que eu usava mais tempo, né, coitado? Tá assim, mas até que melhorou. O aspecto dele melhorou. Antes de começar a organização lá dentro de casa, eu vou guardar a escada, guardar aqui a vassoura e a pá que eu usei lá. Estou notando que tá ficando tudo verde. É isso, gente? Não para de chover. Olha ali a casinha dos primos. Tá ficando tudo verde. Minha casa toda tá ficando verde. Antes de entrar, eu vou passar um pano aqui também, deixar essa parte limpinha. Os cachorros foram pro mato. Mas deixa eu contar pra vocês. Olha só o que a Tiquinha aprontou. Vocês sabem que a Tiquinha foi atacada por um bicho. Então eu tô dando mais uns arregos pra ela, sabe? Então ela tá ficando mais solta que os meninos. Aí, o cano que desce a água lá do telhado é esse aqui, ó. Tá vendo? Ela tava deitadinha aqui, ó. Ela adora ficar atrás desse vaso. Beleza. Quando eu volto pra casa, olha o que ela fez. Sabe por que ela fez isso? Porque ela escuta a água descendo aqui, ó, dentro do cano. E ela começou a raspar a parede pra ver aonde que tava o barulho. Simples assim. E falar de reboco ruim, ó. Aqui, ó. Olha que coisa mais nojenta que é esse reboco aqui, tá vendo? Aí eu tô com essa parede aqui com a dona Tiquinha. Me raspou a parede inteira. Tô com esse reboco aqui podre. E é isso. Aí, o que acontece? Foi colocar essa escadinha aqui, ó. Tentei a barrer agora ali. Pra ela parar de ir. Porque ela escuta ali descer a água. Ela fica raspando a parede. E aí, ó. E aí, ó. Voltou do mato agora Olha a situação dessa porta Fica chovendo Quando tem chuva fecha a porta Pra não molhar minhas crianças Tia Lain, nós estávamos lá no mato Olha a sujeira desses cachorros São os amores da Tia Lain A gente estava lá no mato Tia Lain Tiquinha Ela fica lambendo a fridinha Tiquinha Olha pra mim Tiquinha Tiquinha Pessoal quer te ver? É, gente, eu estou boa zona Olha a situação desses pintados Dizem que a gente estava lá no mato A gente foi passear no mato E agora a gente vai dormir Porque a gente comeu, tomou aguinha E a gente vai mimir Ainda bem que eu Já fiz tudo o que precisava fazer na rua Porque está começando a garoar bem fininha agora Está vindo chuva, né? E assim também fica mais tranquila Que eles estão em casa Porque sempre que eles vão no mato Eu fiz de estar grossa Eu vi eles entrando pro mato Eles voltam só à noite Mas como está começando a chover Não sou um bobo nem nada Voltaram pra casa já Então assim eu fico mais tranquila Está vindo chuva Mas as minhas crianças já estão tudo em casa Tem essa bonitona aqui também Que é o sonho dela É ir pro mato com os pimos Só que ela não pode ir pro mato com os pimos, gente O sonho dela é ir pro mato com os pimos, gente Alguém está precisando de um banho A mãe tem que levar ela na cidade pra tomar banho A mãe tem que levar Ela fica braba Porque eu fico lá nos primos Ela fica braba, pessoal Ela fica braba, pessoal Agora na cozinha O que falta Só dar aquela organizada na bancada Agora são, sei lá Às três e pouco da tarde Quase quatro horas Sabe o que eu vou fazer? Dica pra vocês Essa rosca estava no freezer É a rosca da mãe Eu congelo Porque no interior A gente não consegue ir na padaria direto Aí só tira um pouquinho antes Eu corto ela Coloco o queijo E coloco na sanduicheira Fica muito, muito bom Então eu vou tomar um cafezinho Que é a minha rosca E depois eu vou dar uma ajeitada na cozinha Que só preciso dar uma organizada aqui na cozinha A casa aqui dentro está tranquilo O que eu mais precisava dar atenção Na parte de dentro Preciso tirar a louça que está lavada na máquina E colocar essa louça que está suja aqui E aí é isso Tchau 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 A rosca estava toda congelada Fui fazer as minhas coisas Deixei ela descongelando natural Se tiver com muita pressa Coloca no microondas Mas eu estava fazendo as coisas Deixei assim, ó Já está toda descongelada Vou partir e colocar queijo e sanduicheira Pronto Fica deliciosa Tadinha no meu queijo ali, ó Mas esse é o resultado, ó Faz, depois me conta Fica muito bom Tomei café já Com a minha rosquinha E aí eu vou arrumar agora a cozinha E passar uma Ferrari na casa Pronto É isso que eu vou fazer hoje Preciso na cidade Eu fui ontem, mas esqueci De comprar leite Leite Algumas coisas assim Fruta Deixa pra ir amanhã Aí eu vou usar esse leite Que eu tenho aqui Mas velho mesmo Não estou muito fã dele não É velho desse leite aqui mesmo Eu gosto de ir arrumando as coisas Tomando café Eu vou usar esse leite aqui Uma das coisas que eu mais amo da máquina, que ela lava, é vidro. Fica tão lindo o vidro, dá um brilho. Ela puxa a água do mesmo lugar da torneira. Dá de usar a torneira com ela trabalhando. É tranquilo, mas já que eu tenho que passar a ferrara aqui no chão, vou fazer isso, depois eu lavo aquele filtro e a grade da sanduicheira. Vai ser o que eu vou lavar. Pegar a ferrara. Tchau. 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 Na desembala, isso daqui, gente, sério, ele neutraliza total o cheiro de cachorro, sabe? Até lá nos primeiros eu estou usando ele. Nem filmei para vocês o quarto hoje, mas gente, olha aqui, está vendo? Está tudo úmido, eu nem fiz de cama hoje ainda. Por quê? Porque esse tempo não está ajudando. Lá vem mais chuva de novo, não está fácil. E vamos atualizar a planta, olha a folha linda, maravilhosa que está vindo. Está vendo? Ela super se adaptou aqui no meu quarto. Finalizei agora a cozinha. Minha velhinha está aqui. Ela está acesa, mas parece que não está. Está acesa assim, está vendo? Já deu uma organizada na cozinha, só vou deixar aqui escorrer. Tirei uma carne moída para fazer para a noite. Máquina só a noite que eu vou botar, agora vou trabalhar no computador. E agora lá fora está uma chuvinha bem fininha. Nem no vídeo parece, mas está uma chuvinha bem fininha. E a temperatura já baixou um pouquinho também, não estava assim tão frio não. Então, vou me despedindo de vocês aqui. Meu muito obrigada se tu ficou até o fim desse vídeo comigo. É sempre muito bom ter vocês aqui em casa, a companhia de vocês. Se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar o joinha que me ajuda bastante. Se não é inscrito no canal, se inscrever. E bora conversar lá nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, gente! Obrigado.